Olá pra dois, hoje eu trouxe o pato, a peteca, o peão, o poço e o pula-pula. Quem é que não gosta de brincar no pula-pula? Vamos lá, a atividade é da folhinha 85. Nome com muito capricho, de mãozinha nada e a data. Complete as palavras com as sílabas iniciais, a família do pe, pa, pe, pi, pa, pu. Isso, e no final da atividade eu tenho uma coisa bem legal. Vamos lá, a palavra é pipoca, é o pedacinho pi. Outra palavra é pavio, é o pedacinho pá. A outra palavra é o pato, é o pedacinho pá também. A outra é pião, é o pedacinho pi. E piano, também o pedacinho pi. Pé-teca, é o pedacinho pé. Pé-te, é o pedacinho pé. Pá-te-ins, é o pedacinho pá. E panela, é o pedacinho pá também. Para dois, faça um belo colorido. E no final, quando a tia Ana encontrar essa folhinha que vocês vão deixar lá na escola, olha o que eu vou colocar. Tcharam, um belo adesivo de parabéns. Beijo.